E aí meu amigo quadrilheto, sou o Bruno Senna da Turma do Quadriciclo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Você que está chegando agora não pode ficar de fora do sorteio que vai haver aí na Turma do Quadriciclo Quando atingirmos 50 mil inscritos no canal, vai ter um sorteio de dois ginnokers da Duque E ao atingir 100 mil inscritos, teremos aí um lindíssimo jogo de rodas, mais pneus, que vai ser sorteado também no canal E para você poder concorrer isso aí, basta somente se inscrever no canal e ficar aguardando Aproveita aí e tem acesso a quase 200 vídeos aí, vai ser maravilhoso para todos vocês que estão do outro lado da tela Beleza? Então se liga aí, se inscreve e vamos ao vídeo Estamos agora resolvendo um grande problema para quem filma aí suas trilhas, suas viagens, seus passeios aí com o GoPro Muito simples e muito fácil o que eu vou ensinar para vocês aqui agora Por que existe o embaçamento aí da GoPro? Na verdade a GoPro retém umidade, isso do ar, a umidade bate, quando ela bate em água, ela retém essa umidade E a bateria da GoPro, quando ela está ligada, ela começa a esquentar Então, esse esquento aí, esse esquente da bateria junto com a água vai criar vapor de água E esse vapor é justamente o que embaça a GoPro Então, como é que a gente faz para poder resolver isso de uma vez por todas? Você vai precisar somente de duas coisas Primeiro, um recipiente que dê a GoPro dentro, né? Junto com o outro equipamento que eu vou falar agora E também a tampa para poder fedar E, na sequência, você precisa de um antimofo Antimofo é aquele que você coloca no guarda-roupa, em qualquer lugar aí, para reter a umidade do ambiente Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai captar todo o vapor de água que tem dentro da GoPro Para o recipiente aqui interno do antimofo E assim, vai deixar o seu equipamento livre de umidade Então, muito simples Você vai pegar o recipiente Vai colocá-lo dentro do recipiente Muito simples E também vai pegar a GoPro Que está aqui, ó E a caixinha da GoPro Elas permanecem abertas Coloca ela aberta dentro do recipiente aqui, ó Aberto E também a sua GoPro aqui, ó Coloca ela Abre o recipiente da bateria aqui, ó Com ele aberto Coloca também a GoPro aqui dentro Então, faz a mesma coisa com qualquer equipamento que você tenha Coloca dentro do recipiente E, na sequência, é só fechar aqui, ó Fechou O recipiente está pronto aqui dentro de 24 horas Somente 24 horas Você já pode utilizar a sua GoPro E assim, eliminar aquela tão chata imagem de embaçamento, né? Então, está aqui, ó Muito simples Você é só colocar o case da GoPro Colocar a GoPro aberta Aqui, ó A GoPro aberta com o recipiente de bateria Se você quiser também pode colocar a própria bateria aqui dentro Para que esse antimofo possa reter todo o vapor de água que tem dentro da GoPro Ou dentro de qualquer coisa que você queira colocar aqui Contanto que o recipiente seja suficiente para vedar Colocar o equipamento e vedar como está aqui agora Beleza? Então agora você já sabe como tirar o embaçamento E fazer excelentes imagens aí Para a sua vida A sua memória E assim por diante Beleza? Se você gostou desse vídeo Dê um like aqui embaixo Não se esquece de curtir nossa página no Facebook Se inscrever aqui, né? Nos seguir no Instagram E como é de velho costume Se for andar em quadricipo Utilize sempre equipamento de segurança É importantíssimo que você vá e volte para casa Na mesma condição que foi Ok? Um grande abraço Até a próxima Fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!